salve salve galera já tá aqui eu tá na área e galera seguinte estamos aqui destine 2 né vamos finalizar os marcos semanais eu tô aí faltando um pouco que faltando mesmo só a parte de assaltos né fazer o diário o assalto e o anoitecer com pontuação acima de 100 mil e tô também com a parte do clã né de fazer as missões do clã para o palá ajudar o clã a upar o nível tá vamos aqui vamos fazer logo três partes de crisal depois jogar uma artimanha e é isso aí galera quem gosta do jota se inscreve no canal dá o like ajuda a fortalecer o canal agradeço muito de coração é antes que eu esqueça também coloquei até mensagem para vocês quem tá procurando o clã tá precisando de clã pô jota eu comecei a jogar agora não tem um clã você recomenda algum clã recomendo sim galera tá aí na mensagem abaixo tem dois quantos que eu recomendo muito forjados no martelo do meu amigo drift e recomendo também o blindados do meu amigo dom crato certo então quem tá precisando de clã aí procura esses dois clãs e serão muito bem recebidos galera e vamos lá né quem gosta do jota sigam meus bons e sejam todos bem vindos e entrar aqui com o meu amigo Itachi já tá fazendo a missão o opa bom dia câmera aí para vocês sejam bem-vindos mais uma vez e vamos lá galera vamos que vamos né ver se tem uma parezinha E aí 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 não tem par bora abrir uma par aqui fala meu brother bom dia irmão rapaz nem te conto nem te conto tu saíste naquela hora e eu não vou só na torre aqui e tal né é beleza fui na torre comecei mexendo no computador e joguei mais um pouquinho crisol né mano cara quando eu me dei conta 4h55 da manhã acredita fala meu parceiro bom dia claro parceiro não aqui é é fojado no martelo irmão o louco tá me errando? tá me errando não né ó já sim chegou foi tudo estamos tomando café da manhã já sim taxa finalizando a história mexendo no computador e jogando uma horinha ou outra e testando também a placa de captura quatro e cinquenta e cinquenta e cinco da manhã comprei pra fazer as lives cara é porque assim minha opinião né eu acho cara a live do videogame legal e tal assim pra você jogar uma partida ou alguma coisa do tipo mas quando você quer botar mensagem você não bota mensagem na tela você não 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 coloque inscreva-se não coloca uma mensagem pra quem se inscreve no caso aqui cara você personaliza tanta coisa meu irmão você não faz ideia você imagina você tá entrando agora aí você vê o canal lá você gosta do canal aí você se inscreve cara aí não aparece nada só depois é que eu vejo depois que eu posso mandar mensagem pra você aqui não aqui se você se inscrever agora eu vou saber que você se inscreveu ainda já vai aparecer uma mensagem automática pra você entendeu então cara eu tô fazendo o marco diário junto com o Itachi não sei nem se ele terminou tenho que fazer mais duas vezes essa desgraça aqui então E aí Tachi, falta quantas vezes aqui dali? Pra ti Ah, bem, ainda te peguei no começo, menos mal Nem me fala em sono não, sério mesmo Eu sei muito bem o que é isso, quase que eu não abro o olho Do que? Segunda vez ou a primeira? Ah cara, pô, já tô com... acho que quase 12 mil, Tachi Tô bem pertinho, cara, não tô muito longe Quer dizer, falando-se de Artiman, ainda tem um chãozinho, né? Mas eu tô mais perto do que longe, né? Uhum Verdade Pô velho, vocês acreditam que quando a gente parou ontem, que foi prestar atenção, cara? É... do Artimanha lá Eu não sei explicar Eu pelo menos tava com sequência de 5 lá, cara Pois é, velho, ali é mais rápido, meu irmão Tu acredita que falta sabe o que pra mim? Pelo parqueles 50 pontos ali? Só colocar mais 10 estovos... 10 não, 6 estovos médios, cara Eu tô com medo até de expirar esse contrato Ele é pra expirar hoje, eu não sei que horas, mas é pra expirar, só falta isso Eu vou entrar já já, sério mesmo, terminar isso aqui Agora você me lembrou Eu vou fazer isso aí só pra não perder o contrato, velho Porque 6 estovos médios não é nada não, mano É rapidinho Pois é, agora ontem, Tachi, que é muito puto, mano Faltavam 2 estovos grandes pra mim, saca? Aí eu peguei os 15 lá, mano E tá aí quando eu fui colocar, velho A parte é impressionante As duas vezes isso aconteceu Eles jogaram um estorvo E aí, mano, quando eu me virei, Tachi Eu juro por Deus Quando eu me virei é porque não tá gravado Pra mim, me esconder O cara, as duas vezes O cara me queimou de simulador Eu com 15 fagulhas Não deu nem tempo, velho Eu fiquei me tirado, ó Já dá pra matar ele de cara Hum Uhum Com certeza Com certeza Passei errado Passei errado essa vez Uhum Gosta muito dela Eita, Tachi Eu tava vendo Algumas paradas ali E... Opa, bom dia, Beto Tudo bom, meu irmão Foi mal aí, cara Eu não tinha te ouvido, Beto, ó Ah, tá Ah, tá Já não Já não Aí a gente passa lá Pega os contratos E... 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 Opa Já caiu um lendário ali que eu vi Ah, não é primitivo É... E a gente testa essa... Essa... Essa possibilidade, né Uhum Na verdade Sim Bora Chega aí, mano Oxe Fica à vontade, meu parceiro Cola aí, meu brother Depois dessa Vai faltar só uma Falar nisso Eu tenho que catar um material Pelo para o meu simulador Hoje Eu vou fazer só um artimanho Enquanto isso Eu vou... Ah Claro que eu espero Não De boa, cara De boa De boas Não O que é isso? Poxa Tá Tá Sussa Hum 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 Eu acho que foi Para aí Para aí Foi Ela tá piscando Foi Tá aí Foi sim Uma É Não Não Beleza, oxe, na hora Passa só a liderança pra eu passar essas cenas De... Passa só a liderança pra eu passar essa cenas Passa só a liderança pra eu passar essa cenas Passa só a liderança pra eu passar essa cenas Passa só a liderança pra eu passar essa cenas Beleza, beleza Passa só a liderança pra eu passar essa cenas Passa só a liderança pra eu passar essa cenas Passa só a liderança pra eu passar essa cenas Passa só a liderança pra eu passar essa cenas Passa só a liderança pra eu passar essa cenas O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?